Calma, calma! Board of Governors Board of Questions Board of Governors Board of Questions Fala aí, gente! Deixa o cara falar! Eu vou falar e vocês vão me ouvir. Eu não vou comer pessoal não! Fala aí, né? Você tem que me falar! Você tem que respeitar a pessoa! Caramba, caramba! E vocês tem que a gente também! Que porra nenhuma! Vamos lá, educados da Lama! Nós temos entrada na petição, pedindo que o juiz libere o dinheiro de vocês, tá aqui ó! Nós temos entrada, segunda-feira, na petição pedindo novamente, se vocês quiserem sair daqui agora comigo, ao fórum, eu vou falar! Aplausos! 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 Obrigado por assistir.